Que que tem que fazer né? o que tem que fazer não Paulo? o que tem que fazer não Paulo? tem que vir aqui em baixo. deixar o joinha se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação compartilhar esse vídeo não esquece de deixar o like seguir o pa Passarote no Instagram Rapai depois dessa aí gente não preciso falar mais nada viu como é que você está meu querido? e ai Paulo? beleza, esse é seu irmãozinho? ele tava já em São Paulo Na verdade é ele que me trouxe Ele que me trouxe Ele que me trouxe Onde eu estou hoje é Ele já trabalhava lá Você ainda está trabalhando? Rapaz, não paro não, é 24 horas Até agora nós estamos trabalhando Deixa eu falar com o Márcio, o Rodrigo Petterson Era o Rodrigo Rodrigo é esse Parece que é mais magrinho Lá nos vídeos É, ao vivo é uma decepção Márcio, tudo bem? Prazer, viu? Da hora É isso aí galera, sejam bem vindos A mais um vídeo do canal Paulão Funileiro Diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo Pessoal, como vocês já podem ver Na imagem Quem veio fazer uma visita pra gente Jorge Passarote Jorge Passarote, ferro velho Você manja né, dá uma olhada pra trás Um pouquinho hein Paulão Só uma olhada pra trás Só que aqui meu amigo, aqui é um ferro velho diferenciado né Paulão Esse aqui ó, top demais hein Passarote, você veio aqui pra fazer né Eu vim participar aqui de uma live né Da empresa que patrocina a gente Patrocina a gente E meu, vim aqui em Franca Não visitar o Paulão é a mesma coisa de ir no mar E não dar um mergulhão né, um mergulhão ó Não é não Paulão? É isso galera Vou mostrar aqui pro Passarote a oficina Trocar uma ideia Show de bola Quem segue aí o canal aí Tanto meu quanto dele Já sabe que tem uma maquininha aqui que eu comprei Graças a ele Aí vou mostrar pra vocês também Como é que é o nome do Wagner Um abraço aí pro Wagner Isso, um abração pra vocês Wagner Logo logo a gente troca mais uma ideia Aí vou precisar de mais uma ferramenta Vou precisar de mais uma funcionadeira também Esse dia eu acho que eu gravei uma lá Então Chegou uma lá daquela ali parecida Então Vou precisar de mais uma já Olha que top É, tem que agora em dobro De repente tem triplo Que show hein Paulão, graças a Deus né Oh, graças a Deus Pauleira Mas isso vocês vão ver no vídeo aí Espero que vocês curtam o vídeo Se curtiu o vídeo tem que fazer Zé Tem que vir aqui embaixo Deixar o joinha Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo E não esquece de deixar o like E seguir a gente lá no Instagram E não esquece hein galera MÃO NA LATA Da hora Galera Ó, essa porta aqui pessoal Olha que legal Olha que legal Eu já comecei hoje Tá Esse é o É igual aquele que você fez É igual o Hulk do Leandro Igual o Hulk Parecido Olha que louco mesmo É mais antigo É mais antigo do que o Hulk E aqui ó É aquilo que você gosta né É aqui bicho Tem uma dobradeirinha ali né Olha que louco Feita, fabricada Eu tava ganhando um amigo aqui de Franca Olha Manual né Manual Vem aqui ó Perfeito hein Paulão O cara trabalha bem O cara é É não O cara é Estou olhando assim não tem quem diga que Muito top Fazendo máquina Essa daqui é feita pra Quebrar um galho pra eles Mas aí não funcionou Porque dobra a chapa pesada Ah entendi Aqui é só pra coisinha até o que? No máximo e meio? Ou não? 1.2 1.2 1.2 A gente consegue dobrar Mas não faz uma quina legal não Não fica legal Entendi A chapa 20 Já dá pra gente fazer Ficar bem parecido Bem parecido Aí tem uma Aquele trampo ali Paulão Voltando um pouquinho rapidinho Aqui Aqui vocês arranca tudo E faz o desenho Já pega um papel aqui Modela Olha aqui Põe aqui tá E aqui tem o zimo Aqui você já tava fazendo Esse aqui é de Eu já ia fazer Já ia fazer É uma sobra de papel Que eu fiz pra outra Não há necessidade Ah entendi Então ele já dá Olha que trampo Ah por isso que eu vi Esse ziminha de neodimo grudado ali Eu falei pra que será? Será que é pra tirar o pó? Aí não Olha só o esquema Aqui ó Tá vendo? Eu vou acompanhando ó Entendi Eu vou esticando aqui E colocando a peça Aí depois pega pra mim já Um grafite lá Meu que trampo bicho Vou mostrar pra vocês Que é até interessante É interessante Se vier aqui assistir Vai vir Eu vou compartilhar lá Lá na Lá na comunidade pô Pessoal vim torando aqui ó Ó Aí aqui tá vendo ó Eu venho Com esse aqui Eu marco Aonde é que tem Que eu tenho que fazer o corte ó Olha que legal Aqui eu tô passando Mais ou menos por cima Aonde a gente vai ter que fazer uma emenda Meu que trampo E aí aqui a gente corta depois Eu venho e restiro aqui Põe em cima da chapa Põe em cima da chapa Passa o risco Quem seguir Quem pô Vai lá Assiste os vídeos Anterior né Anteriores aí Que vocês vão entender direitinho Esse é um vídeo já Com um cortezinho aí Zé Só pra ver Meu que trampo hein bicho Que aí a gente faz Onde tem essa marca aqui A gente faz os furinhos Depois a gente vem passando Então pra nós É isso aqui ó Tá Entendi Que da hora Paulão E aqui eu passo Esse aqui é um plano em 2D Eu passo pra chapa E aí sim a gente começa A modelar E transforma ele com plano 3D Olha pra isso Rapaz que top Paulão Então pra gente que é leigo No assunto Você vê um carro detonado Tipo assim Pra mim já era Perdeu O Paulão olha já com outros olhos Sim Na hora que Não tem coisa perdida Não 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 É na hora que você fala assim ó Você traz ali Depois a gente vai mostrar ali Pra você A Alfa Romeo Você fala assim Vixe mas esse carro acabou Não mas na hora que a gente Que o carro chega pra mim Eu automaticamente Eu já Fico pensando O que que é que eu tenho que fazer Pra fazer aquelas peças Que tão faltando Já to planejando na cabeça O que que é que vai ser feito Entendi Terrível viu gente Que top Esse aqui ainda vai E acabamento Vai solda Vai solda Entendi Depois eu vou mostrar alguma peça Pra você Que a gente já fez Pronta Que cena é maravilhosa aqui Você vai ter uma ideia Do que que é o serviço Curadeira de bancada Aquela ali foi o O Leandro que fez pra mim É tipo uma funcionadeira também Aquilo ali eu vi alguns vídeos É Aquilo ali a gente chama O nome dele é Planet Hammer Tá Ele é feito pra planear Gente que da hora aqui Tá pra pegar Nós vamos ter que ligar Depois eu ligo aqui Eu mostro pra ela Eu mostro pra turma aí Pneumática né Pra turma que segue seu canal Como é que a gente trabalha Pra que que ela serve Olha só Isso aqui é do motor Aquela como é que chama Válvula É Da hora mesmo É feita de válvula de motor Aqui A gente vai trocando Se você Ver aqui ali tem Ele tem tipo um convexo Isso E aí a gente vai trocando Conforme a gente precisa da peça Entendi Você vai pôr no reto Mais redondo Isso é pra uma coisinha mais fina Um trabalhinho delicado Isso Uma peça menorzinha Entendi Aí a gente usa nessa daqui Apesar que a gente usa Em peça grande Eu preciso dar uma curva Eu preciso deixar mais reto Então aqui foi da mão do mestre Do metal lá O Leandro né É Ele fez Vou ver se a solda tá boa aqui Viu Leandro Essa é minha Ah eu sei que era Não ele fez só isso aqui É Ele fez o C aqui ó Ah ele fez isso aqui É Ah essa aqui A bancadinha foi o Zé Essa é sua Essa solda ou é do Paulão Eu e o Zé Nós dois fez Ah tá perfeito Se fazer o LP aqui passa Zé Sabe o que é LP Zero Líquido penetrante Não mas tá boa Passa em raio-x Passa em raio-x também Máquina igual a B aqui né Tudo pra essa área né De funilaria mesmo né Ou de funilaria Essa daqui agora é aquela Essa é a da McWeb ó Aí ó pessoal Rapaz eu fiquei contente que deu certo o negócio hein Paulão Deu E pra descarregar isso Eu assisti o vídeo Eu vi Assisti Foi uma luta hein Foi uma luta danada rapaz O pessoal O pessoal da transportadora Eles não vieram preparados pra me descarregar essa máquina Aham Não era Tinha que entregar ela lá dentro Aí vem no caminhão E aí eu peguei Era baú Baú É eu acho Eu vi o vídeo Isso Você fez uns 3 vídeos não foi dela É fiz uns 3 Mas da chegada dela Da chegada eu arrumei um Um Uma gerapa De 6 toneladas Aquelas grandonas Nossa Mas isso aqui pesa 800 quilos É muito bruto É ferro bruto Sim Descarregando Eu lembro que eu gravei ela E ela tava num Acho que num galpão O Wagner alugou Ele tava com muita máquina Aham Ele alugou e ela tava fora assim Pô E eu vi ela Você viu o vídeo né Entrei em contato Aí Ó Vi no vídeo do Passarote Até intermediei né Falou ó Jorge Vê se dá um descontinho lá e tal E conseguiu né É Mostrei Mostrei pra eles Aí eu falei não Aí eu divulgo ali né Ó Pessoal Wagner é gente boa Mostrei pra eles aí ó Wagner Pires E a Maria também né E tem o Fábio também Que é o irmão dele Que tá vendendo agora também Isso Então Pessoal Isso daqui a gente só deu uma passadinha aqui Só aperitivo Mas depois vocês vão ver quem quiser assistir né Quem veio do canal Passarote Tem um monte de vídeo aqui E aí a gente Diariamente vocês usam isso aqui né Paulo A ferramenta Mas vamos mostrar agora pra vocês aqui Vamos mostrar Passarote Os projetos que tem né Os projetos que a gente tá fazendo Tá certo Então bora lá Então ó Depois vocês vão lá no canal Passarote Tem bastante A gente vai mostrar praticamente tudo né Né Paulão Apesar que quem já é do canal Paulão Funileiro já sabe Já conhece Já conhece Se vocês quiserem ver outras coisas Outras máquinas diferentes Vai lá Se quiser ver as máquinas funcionando não Verdade Isso é só por um inscrito do Passarote Vamos lá Paulão Vamos lá Paulão Eu vi um negócio ali Paulão Vamos passar por lá de cá Que eu quero Eu tô curioso com aquele negócio ali bicho Aquela máquina ali Não sei se é uma máquina Ou é um trator Eu tô vendo de longe aqui Eu quero conhecer aquele projeto ali Paulão Que da hora bicho O projeto Agora Outra coisa Paulão Uma coisa que eu percebi aqui Eu vi ali uma chapinha que tá lotada Você até postou no Natal Um árvore de Natal Foi você que postou né Isso foi De alicate Vocês tem alicate igual a B aqui bicho Olha só E é pouco É pouco É pouco Falta Olha Juninho a bagaceira que tem Eu tô com o meu irmão aqui também né Tem alicate igual a B bicho Aqui ele é usado pra solda Paulão É usado pra solda quando vai É É A gente tem que fixar ele Caraca é demais Paulão A gente tem que fixar essas chapas E às vezes é um monte de alicate que a gente tem que ir colocando Caraca Um monte de Aí tem um pouco do que a gente tem São curiosidades bastidores né Paulão Porque às vezes a pessoa não sabe a quantidade de alicate que tem Eu não contei pra te falar a verdade Era bom depois fazer Olha lá Olha só o monte Que da hora gente Esse aqui é um corcel Paulão? Esse é um corcelzinho Olha 7 e 2 né 7 e 2 7 e 2 Ó Isso aqui é um opala tá Oh rapaz Isso aqui é um opala É uma opala laranja que tá lá no meu canal É isso Eu tava terminando Eu fiz alguns reforços aqui Quem né Pessoal que escute meu canal já sabe Uhum Aqui tem reforço aqui Agora sim a gente já vai começar a montar esse carro Fazer alguns outros reforços Reforçosinho Entendi Porque esse carro a gente fez um reforço Pra tirar o que acontece no opala Quebrar Quebra muito Longarina Quebra É Lateral A massa faz caída Entendi Pra quem segue no canal Você já deu um reforço já né Agora o corcel Tá empoeirado tá pessoal Tá empoeirado Porque a gente limpa todo dia É não tem jeito É uma poeirinha Que a gente acabou de usar lá Tirar a massa Então Não tem jeito Vai ter o pózinho mesmo Mas agora aqui ó Aqui por exemplo Essa peça aqui Foi o Peterson que fez tá Rapaz Dá uma soprada É assim? Isso É pra soprar assim mesmo? Não 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 é Tá bonita pô Ó Isso aqui é a parte de baixo Do corcel aqui ó Perfeito bicho Esse é o trabalho que eu tava te falando lá Aquelas máquinas né Elas fazem isso ó E tem que casar certinho Ó Tá vendo? Depois aqui vem solda ou não? Vem solda Vem solda Vai ser emendado Esse já é um trabalho do Peterson Tá Tá faltando a outra parte do Meu é um trabalho fantástico isso aqui Paulão Eu tô Eu fico maravilhado com essas coisas É um Você vai trazer o negócio na vida de novo né? Ó E é por aqui tá vendo? A gente faz e Mantém tudo original ó Meu Como se fosse Fabricado A gente não vai Não consegue encontrar Uma peça que você tem Mas não tem qualidade Então Muitas das peças a gente tem que fabricar Porque é uma chapa mais grossa Então Que louco E aquele ali Paulão? Esse daqui é o Zé do Caixão Ó Tem do lado aqui Esse daqui É um Uirapuru Tá Ele tá parado aqui Logo logo a gente vai pegar nele Porque a gente Desde o começo do ano Vem meio complicado Mudança Mas isso aqui é um projeto top né Pro canal Esse Esse é Que coisa Esse é um carro raro Muito raro Ele deve ter Esse é seu Paulão? Não Não é de cliente? É um amigo nosso Aqui você não faz Assim a maioria É só De cliente mesmo É Você não tem um projeto Meu Caravan O Opala Lá do fundo E aí tem o Logos ali Que é do Peterson Entendi A motinha do Zé E o resto Cuidado com essa moto hein Zé É Perigoso Essa daqui ó É uma Alfa tá Alfa Romeo É Os europeus Chamam de Júlia Aqui a gente chama de GTV Zé Pega lá pra ele Aqui você vai fazer tudo depois Vamos fazer essas partes todas Aí Pra fazer Ó Tá vendo? Olha lá pra você ver a parte de baixo Olha o quanto podre Tô vendo Então a gente já Tira o molde Aquele molde daquele jeito Com o papelão lá Eu venho e faço as peças aqui Do lado de lá Eu tenho um pedaço Dessa chapa aqui Que ajuda Então já vou Copio do lado de lá E faço do lado de cá Que legal Paulão Isso daqui Isso daqui é loucura Tá Assim Não é todo profissional Tem coragem de pegar Tanto esse Júlia aqui O Alfa Quanto o Irapuru Um desse aqui Porque é muita fabricação O Alfa É muita peça É muita peça Pra fazer no caso O Alfa Esse aqui não existe Esse aqui tem que ser tudo feito a mão E a mecânica dele? A mecânica dele tá ali ó Lá na frente Chevrolet Brasil Chevrolet Brasil Seis cilindros Meu E a frente dele é bem Coisa linda hein Top demais Tá entendendo Zé do Caixão Zé do Caixão É o projeto Esse a gente tá fazendo também Agora a gente tá trabalhando nele também Esse é qual Paulão? É o Volkswagen 1600 É o Volkswagen 1600 Zé do Caixão Conhecido como Zé do Caixão Eu de carro vou falar a verdade Não conheço muito não Paulão Vou falar a verdade Eu fui num ferro velho Tinha um jacaré Um caminhão jacaré Aí eu olhei de longe assim E falou É onze e quinze Aí os caras falaram Não ô meu Isso aí é um 111 S 111 S E eu pensando que era um 1115 Aí ó A máquina Esse aqui que é um A máquina Esse o Zé tá mexendo Tá até lá em cima da mesa Lá perto dele Isso aí é Trabalhava mesmo na É Meu isso é um achado Paulão Pode botar o selo de achado aí Viu na tela Esse aqui não Esse aqui é achado É um achado É Ó Bota o selo de achado aí Paulão Nossa senhora Dá aquela carimbada de achado aí Sério De onde o bicho Esse trator aqui tem quatro no mundo E só é no Brasil Meu Tem quatro trator desses no mundo Isso é um achado bicho Isso é um achado E esse trator aqui não trabalhou muito não É do jeito que é aqui É aí que é a A transmissão dele Meu Que bagulho louco bicho Pra quem gosta de mecânica Isso aqui é um Não tu é doido isso aqui é um Isso aqui tem ideia do ano dele Paulão? 1918 1918 1918 1918 Você vê naquela época os caras já tinham essa Já Olha lá Ali na frente Olha Paulão do céu Que coisa é essa bicho Sem palavras num lixo desse olhando um negócio desse Quatro cilindros e gasolina E funciona? Bateu Aí nós já não sabemos Não Não funciona Deve funcionar né? Chegou no guinche aqui né? Foi É uma manivela pra dar partida? É Caraca Que louco Você já mostrou ele no canal já ou não? Já mostrou né? Já tem lá Meu que top Muito show Paulão A oficina é fantástica viu Aqui Aí lá no fundo lá tá A morte que a gente tem que terminar E esses carros aqui tá parado O dono não coisou Eu não vem atrás Eu já tenho que dar um jeito de resolver isso Aí tá a morte ali Que a gente tá fazendo as laterais dela Fabricando as laterais Que bonita Aquilo ali é o que Paulão? Aquela peça ali azul Isso daqui é um ciborgue Que a gente chama de ciborgue Doze Que que ele faz? Você prende ele na carroceria Pra puxar né? Isso Aí tem a ferramenta que você trava na carroceria aqui Aí aqui você põe a corrente e vai puxando Vai puxando É como se você pegasse aqui e você puxasse Pra vir pra perto Só que é hidráulico né? Você vem Hidráulico Meu fantástico aqui Eu tô maravilhado aqui viu gente Alô Eu sou do canal Paulão aí Eu tô igual pinto no lixo assim Sabe aquela alegria Aí ó Que da hora Você gosta de tranqueira de aço Essa daqui é uma roiticeira Roiticeira? É A gente entrava no carro e chegou Tava até pouco tempo A gente põe o carro aqui São duas né Ah Que ele fica girando? Que eu giro o carro aqui ó Foi você que fez? Foi É Eu troquei com o rapaz Ah entendi O serviço ele fez pra mim Mas eu aperfeiçoei Eu já vi o pessoal usando Então Isso é Você consegue ter acesso a vários pontos do carro né? É E os motor Eu passo o engate Aquele é motor do Irapuru Esse azul aí Esse é do Opala E esse é desse Gol vermelho É Azul Show de bola viu Paulão Mas é isso Perfeito O trampo Ele não para O trampo de vocês perfeito rapaz Não para Paulão que é o maior funileiro do Brasil né Paulão Não Tem cara O mais conhecido Tem muita gente boa que não aparece Ó vinha em Fran que não conheceu o Paulão é a mesma coisa de ir na praia e não dar um mergulhão né Paulão? É Eu vou ficar devendo a visita quando eu for pra São Paulo Oxi As portas estão abertas lá Paulão É Provavelmente a gente já vai estar lá na Automec Não sei se você vai Esse ano não Eu fico do É lá no Automec vai ser na Imigrantes lá né? É Acho que é lá mesmo É do lado de casa não dá 20 minutos Então Vou estar todo dia lá meu amigo Mas provavelmente seu patrocinador vai chamar vocês pra ir pra lá Provavelmente Põe o stand lá então É A gente capaz de se encontrar por lá que eu vou lá fazer Não na hora Dá uma olhada dois anos Dois anos Não acho que faz mais né né Faz mais Da ultima Automec Não foi 2019 É dois anos Dois em dois anos Tá Então não pulou Logo depois Logo em 2019 Logo depois teve a Em 2020 começou a A pandemia aí atrapalhou Então não atrapalhou a Automec Não Eu nem fui na Automec Porque meu canal nem tinha assim Eu nem tinha noção de Não é bem sua área né Não é mecânica Não Ferramenta É minha área Só que eu tava no início do canal Era aquela Eu não tinha Assim aquela proporção De ir em feira Pra mostrar Não tinha Entendi Depois em 2019 Que eu me lembro assim No dia dos pais De 2019 Uma semana antes Eu postei um vídeo Voltado pra ferramenta Que viralizou Deu uma semana Ele tava com 150 mil Foi aonde eu falei Pô esse é um nicho Que eu vou investir Que é de ferramenta E graças a Deus Deu certo né É de ferramenta Que é o ganha pão De muita gente É Pessoal A gente deu uma paradinha Pra trocar a pilha do microfone Mas igual eu tava falando Ferramenta Ferramenta é o ganha pão Pessoal Quanto mais Se você tiver a chance De investir em ferramenta Invista 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 que dá retorno O serviço que você ia levar Dois dias Pra fazer Você faz em duas horas Por causa de uma ferramenta É verdade Então vai lá Gaste Tá certo pessoal Então é isso Passarota obrigado Meu Satisfação enorme de estar aqui Paulão A gente vai fazer um vídeo Despedindo aqui Mas já agradeço Vou ficar devendo Tá As portas tá abertas lá Você pô lá na Automex Você falou que é pertinho Tá aí É do lado de casa Eu moro do lado da imigrantes ali ó Então Vou lá fazer uma visita pra você Tá certo Demorou Então vem pra cá galera Vamos fazer já um final aqui O Zé não pode faltar né Não Não Continua Tem que colocar Paulão Não corta não isso aí ó Coloca Tipo igual o cronômetro 1 Pip Aí é o que Zé Ta 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 Não mas Eu acho que não vai demorar 10 segundos Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Aí você coloca 1, 2, 3 Não vai demorar 10 segundos Mas vou fazer um top 10 Isso Ó Pá 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 Que da hora meu Da hora Show de bola Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Obrigado Jorge Tamo junto Paulão mais uma vez Tá Obrigadão pela visita Você ainda vai Valeu Vai ralar hoje né Provinha ainda É vai ter uma prova hoje É sete horas Então a gente já vai liberar ele aqui pessoal Mas obrigado pela visita Tá pessoal que tá vindo aí Do canal do Jorge aí Sejam bem vindos Espero que vocês gostem hein Do Vocês vão ver aí Porque tem muita ferramenta interessante Que vocês vêm E trabalho artesanal Tá certo Então é isso Se você curtiu o vídeo tem o que fazer Zé Tem que vir aqui embaixo Deixar o joinha Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo Não esquece de deixar o like E seguir a gente lá no Instagram Pra não perder as novidades do canal E não esquece E não esquece E não esquece hein galera Mão na lata Da hora Ponto Rapaz o Zé Quantas coisas dá Zé É um, dois, quantas serve Conta aí Tem que vir aqui embaixo Deixar o joinha Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo E não esquece de seguir a gente lá no Instagram E é isso Não esquece de deixar lá Depois pega um vídeo Aí você coloca pra ver Que às vezes gera comentário Segura Um, dois, três Entendeu Aí bota o Na hora que ele for É Isso Entendeu A quantidade de pedido Isso Puxa um pouquinho de pé Ah Rodrigo, presta o seu serviço Pelo amor de Deus Puxa um pouquinho de pé Rodrigo, presta o seu serviço Pelo amor de Deus Puxa um pouquinho de pé Não, possa não, pode postar Não, pode postar Não, não, pode postar Não vou postar não, gente No vídeo Depois Imagina Que eu não vou Não, não perde essa oportunidade Eu perco o amigo Não perco a piada não Puxa um passarinho pendurado Então Passarinho pendurado E ele não quer que eu filme ele Puxa um pouquinho de pé Tem gente que está aqui Com isso Puxa um pouquinho Puxa um pouquinho É isso Puxa um pouquinho Segura Piel Filmou isso? Claro que eu filmei Você Vai virar meme agora Vai mesmo Não É o que é que está dizendo Ô, Paulão, dá pra dançar, hein É isso aí Que o Paulão dança Dança muito Dança muito Olha lá o outro também! O Paulão samba! Dá uma sambadinha aí, Paulão! Não, tem que sambar! Você é rock! Obrigado, Paulão!